Bem-vindo ao canal Padawan Plays, que fala com vocês é o Padawan, e galera, estamos de volta aqui Donkey Kong, não, Mario vs Donkey Kong Taping Stars, e vamos para a fase o que? 2.5, essa aqui ó, aê, vamos continuar aqui, fase 2.5, espero que vocês estejam gostando do vídeo Deixa o seu like aí, já, pô, tá gostando, já deixa o like de cara, então vamos lá Primeiro de tudo, vamos recolher um negócio assim, um gravetinho desse tempo, pra gente poder, pá Vamos com os dois, vamos com os dois Moedinha, pegar a moedinha, jogar pra cima Ok Ok aqui, tô com medo, vou dizer que eu estou com medo Não, caiu direto, não precisa ficar com medo Tô tranquilão, tô tranquilão Acho que dei um mole, acho que dei uma vacilada agora feia Vai voltar, vai voltar Não adianta isso aqui não Ih galera, caí no loop aqui infinito, ferrou Por que eu saio disso? Ferrou Ferrou E agora, ih, me ferrei, não me ferrei não, não me ferrei, não me ferrei não, agora sim Então eu vou ganhar três estrelas que eu acho que eu demorei demais Na verdade eu devia ter feito isso daqui, é Eu dei mole, garotiei aqui galera, galera, garela Galera, garotiei, garotiei legal isso daqui Vamos ver se eu ganhei três, acho que eu não ganhei não, demorei muito Não ganhei, não, vamos de novo, vamos de novo, replay, replay Vamos lá de novo Andando aqui no fim Vou poder pegar ali, ok, vamos garantir essa moedinha Garantindo essa moedinha Pronto Pronto, aí sim, agora foi, hein Agora foi, tava aqui com o penetradão Show de bola, ó, tá passando tempo lá, 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 lá Foi, uhul, dois, cinco, dois, ganhei três estrelas agora Com certeza, vamos zerar essa fase aqui Vamos zerar, vamos zerar Aê Três estrelas, que delícia Tô indo bem, tô indo bem Vamos pro next, next, next Dois, seis, hein, dois, seis, fase dois, seis Eita, tem vários andares, hein, tá vendo ali? Cacida, peraí É pra cá, aqui não tem jeito Pronto, peguei as moedas ali Já tá garantindo que era as moedas Ih, babei aqui, hein Dei mano Caraca, caguei, caguei, eu não tava vendo, galera Eu até tava embaixo, vocês viram ainda Vim que eu caguei Foi, pronto, que delícia E dei mole aqui Dei mole, eu não podia Dei molinho aqui, dei molinho Dei molinho Ai, ai, de novo, retry Vou tentar de novo Dei mole aqui Eu tive feito tudo só com o Mario Tá ok, até aí tudo certo Até aí tudo ok Deixa ele passar direitão aqui Isso daí, meu velho Cai aqui dentro Vou te cuspir aqui Cuspir Bati aqui, pronto Isso daí Agora vamos deixar o Mario lá Ele vai sozinho seguir a dele ali Pronto Muito bem Pronto Deixa o Mario seguir a vida dele lá Muito bem Deixei as minhas princesas ali Joguei o Mario pra lá Não vou cuspir o Mario por enquanto aqui Deixa o Mario aqui Elas vão fazer assim Entendeu? Muito bem Tá muito bem nesse negócio aqui Aê Pronto Cuspir os três Foi galera Não foi tão difícil isso aqui não Esse aqui foi bem tranquilão O que vocês acharam? Fácil, né? Mas deixa o like aí Fácil porque eu tô fazendo aqui Eu já joguei essa fase aqui também Quero ver quando eu começar Nas fases que eu não joguei Aí é que será O bicho Muito bem Next 2-7 Vamos lá 2-7 Acho que eu já garotei aqui Dá Não sei O garotei Fê aqui Tá bom Não, demora Não, demora Tanto, assim Assim é mais fácil Do que pular ali Subiu ali Pulou pro lado de lá Passou pra cá Foi Ou não Acho que não foi pro cara da chave Tá pro segundo, né? Acho que eu dei mole aqui O cara da chave Tinha que ter vindo pro primeiro Ele vai bater Vai voltar Não vai deixar o cara entrar É, dei mole aqui Então Pera aí Agora sim O cara da chave Tá pro primeiro 2-21 Não sei se eu vou ganhar Talvez eu ganhe Talvez eu ganhe Eu não tenho certeza Aê, garoto 1-2 Show de bola Será que eu vou ganhar 3 estrelas? 3 estrelas Vai, vai, vai Demorei 80 segundos Mas, pô Tá valendo Foi de prima Uma Duas Pô, não ganhei, cara Escolacho Demorei, né? Vamos replay e tal Não, temos que ganhar 3 estrelas aqui Aqui não tem conversa não Eita, tirei errado Putsgrila Me ferrei Cacete Não, de novo Vamos lá, de novo Retry Vai Vamos fazer assim Já pega logo aqui É isso aí, garoto Pô, pronto Deixa eu pegar Deixa eu pegar Isso daí Deixa, deixa ele Que loucura Que loucura que eu tô fazendo aqui Demorei Demorei pra caraca Demorei demais Pronto, mas agora vai Vai bater ali Vai voltar É, não sei se eu vou ganhar 3 estrelas Pô, fiz um negócio Uma confusão danada Que confusão, cara Que eu fiz Que loucura Pô, doideira total Isso daí Muita loucura Isso daí que eu fiz Vamos ver se vai Um Dois Pô, não foi de novo Também eu tô jogando Igual um Pac-10 Manco, né? Vamos lá de novo Calma aí Vou dar replay aqui Vamos lá Deixa eu tirar tudo Isso daqui Vai, vai Começa aí, meu filho Vai Ok Pronto, é isso Melhor ainda Vou fazer Esse é o melhor que eu fiz Não Acho que eu fiz Uma cagadinha Ah, não vi Ah, minha mão tava na frente Eu não vi Caraca, cara Que dificuldade Não é difícil É fácil É que eu tô querendo inventar moda Pronto Peguei ele Aqui Tira esses dois Não, deixa aqui Bosta Eu já me ferrei Me ferrei, me ferrei Deixa eu dar um restart aqui De novo Pô, difícil, cara Não, não é que é difícil Tô garoteando, pô Pronto Agora vai Ó Pô Aqui tem vários jeitos De fazer a mesma coisa Pô Pronto Ó lá Viu? Pô, é fácil, galera Eu falei que era fácil, pô Esse aqui eu levei apenas 31 segundos Pô, 31 Agora ganhei 3 estrelas Nossa, cacilda Foi, foi Completed Boa, garoto Boa Next 2.8 2.8 Pra fechar o balaio da jumper Cara, esses jumpers aqui Eles não são fáceis não Ah, é fácil É ali, é ali Galera, não é fácil E a Faloc não é fácil Então, olha só O que a gente tem que fazer Primeira coisa Antes de começar a contar o tempo Tem que jogar esse cara aqui pra baixo Vou tirar esse daqui Jogar ele pra lá Aí Pronto Deixa ele lá Vamos quebrar esse cara Pronto Vamos quebrar a lua Pronto, galera Agora quebramos Acho que o nome dele é bom Pronto Pronto Agora vai Ela sai Show Agora sim Acho que eu dei uma Dei uma enrolada aqui nesse negócio Fica esquisito Aí, foi 1 Ó Eu tenho alguns segundos Vai, 2 Aí foi Pô Sei lá Não sei se eu vou ganhar 3 estrelas não Demorei muito Dei uma enrolada nesse meio de campo aqui Dei uma meio enrolada aqui Vai 1 2 3 3 3 Uts Não foi, galera Pô, não Tem que dar replay Não foi 3 Tem que dar replay Deixa esse cara Se tem que estrelar pra aqui primeiro Pronto É isso daí que eu quero É isso aí É um tremzinho Vai 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 Correio Quebra 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 Bateu ali Deixa cair Pronto Foi Agora foi Consegui Agora foi Mas levei no tempo Mas Oi Mas não sei Fazendo diferente aqui Pra ver se Ah, ia também Ia dar mais uma volta Mas pô, foi É Levei 70 segundos Vamos ver se vai Vamos ver se vai Vamos ver se vai Não sei se vai, né E agora? Será que vai? 1 2 Puts Não foi de novo, cara Não, não De novo Replay Deixa esse daqui Joga esse cara pra cá Vamos jogar esse cara lá pra baixo Dane-se ele Pronto Show Olha aqui Como nós vamos pegar isso daqui Assim 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 Ah, dei mole Dei mole Já vi que dei mole aqui Pronto Agora sim Todo mundo juntinho aqui Show Pulou um pra cá Pronto Todo mundo junto agora Foi Agora foi Beleza Agora foi ó Menos 50 segundos Vai criança Aí 49 segundos Agora acho que vai 49 mas acho que vai 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 Passei Cacilda Três estrelas Vai, vai Amiguinhos Vou passar Yeah Monster Monster Passei três estrelas Show de bola Muito bem galera Next Vamos ver o que eu ganhei com o Next Ganhei o que? Agora E Runaway Warehouse E galera Agora tem as esteiras Galerinha Tem as esteiras agora A gente tem as esteiras Eita 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 Twitter, Facebook e tamo junto beleza? É isso aí, se você estiver gostando do canal, deixa seu like, não esquece de se inscrever chama os amiguinhos, tamo junto, valeu um abraço no próximo vídeo, fui!